Na semana passada, o cantor Post Malone sofreu uma queda durante uma apresentação em St. Louis, nos Estados Unidos. E apesar de ele ter garantido que tinha ficado bem, ele precisou cancelar recentemente mais um show em Boston, também nos Estados Unidos, por conta de dores na região da costela e dificuldade de respirar, levantando a preocupação dos fãs. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre os últimos acontecimentos com o cantor Post Malone e por que os fãs andam tão preocupados. Eu trouxe pra vocês todos os vídeos, todos legendados, pra todo mundo poder entender, mas antes deixa eu pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo, é muito importante pra canais pequenos como esse receberem esse like, pra que o YouTube promova esse vídeo pra mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado pra você não perder nenhuma notificação e se manter informado sobre cultura pop, mundo das celebridades e mundo dos influenciadores. Mas agora sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Durante uma apresentação no último dia 17, o cantor Post Malone sofreu uma queda feia, na qual ele caiu num buraco que não tava devidamente tampado. O rosto e o corpo do cantor bateram no chão e ele precisou ser socorrido por paramédico. Depois desse acidente, ele postou um vídeo nas redes sociais explicando o que aconteceu. Dá só uma olhada. E aí, St. Louis, um, eu amo vocês muito, um, obrigado por ter paciência, um, obrigado por ter participado com meus dedos. E aí, St. Louis, um, obrigado por ter paciência, um, obrigado por ter paciência, um, obrigado por ter paciência. E aí, St. Louis, um, obrigado por ter paciência, um, obrigado por ter paciência, um, obrigado por ter paciência. E aí, um, obrigado por ter paciência. e tudo é bom tudo é bom eles me deu um pain meds e tudo então nós podemos continuar eu só quero agradecer para todos os Estados Unidos e eu quero dizer thank you guys so much for coming to the show and next time I'm around this way we're gonna do a two hour show for you so we can make up for the couple missed songs that we missed and thank you guys for your support and thank you for your love and thanks for hanging around even though I got kicked by myself so I love you guys so much thank you man have a great night thank you St. Louis o vídeo acabou deixando os fãs mais tranquilos depois daquela imagem forte do acidente porém essa preocupação voltou novamente porque recentemente ele fez uma postagem na internet explicando que ele teria que cancelar mais um show dessa vez em Boston nos Estados Unidos e isso uma hora antes do show começar ele dizia que estava com fortes dores na região da costela nessa postagem que ele fez no Twitter ele disse exatamente o seguinte Boston eu amo muito todos vocês quando estou em turnê eu geralmente acordo por volta das 4 horas da tarde e hoje eu acordei com um barulho de estalos no lado direito do meu corpo eu estava me sentindo tão bem ontem à noite mas hoje estou me sentindo muito diferente do que eu estava antes e estava tendo dificuldade de respirar e tem essa dor cruciante toda vez que eu respiro ou me movo estamos no hospital agora mas com essa dor eu não vou conseguir fazer o show hoje à noite me desculpe mesmo todos os ingressos do show de hoje à noite serão válidos para quando eu reagendar o show coisa que já estou planejando desde agora mais uma vez me desculpe eu amo todos vocês e me sinto terrível mas prometo que eu vou recompensar vocês por isso eu amo vocês Boston vejo vocês logo o que vocês acham pessoal? será que os fãs realmente tem motivos para ficarem preocupados com o post nesse momento? deixe aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês e se vocês quiserem se manter atualizados sobre essa situação do post pode ficar tranquilo que eu vou trazer todas as atualizações assim que elas saírem aqui para vocês se vocês curtiram esse vídeo não esquece de deixar um like vê aí se você já é inscrito muito obrigado por assistir até qualquer hora tchau